Oh Glória, obrigada Rafa, obrigada meninos, esse vocal lindo. Teu coração já fraco e cansado de duras emoções Tem chegado só notícias de derrotas e desilusões Parece até que Deus te esqueceu jamais Não enxerga mais a luz no fim do túnel Mas quero te dizer que o silêncio do Senhor Não é sinal que Ele te deixou No silêncio Deus trabalha por você No silêncio neutraliza o inimigo Pra não te tocar Ele não vai te tocar No silêncio Deus está te contemplando No silêncio Ele está te guiando Não vai te deixar No silêncio Ele prova a tua fé No silêncio saiba que contigo é No silêncio Ele vai agir No silêncio Ele vai agir No silêncio Ele vai te sustentar No silêncio O teu pranto vai cessar No silêncio tem que adorar Tem que adorar No milagre chegar No milagre chegar No silêncio Deus trabalha por você No silêncio neutraliza o inimigo Pra não te tocar Ele não vai te tocar No silêncio Deus, Ele está te contemplando No silêncio Ele está te guiando No silêncio não vai te deixar No silêncio Ele prova a tua fé No silêncio saiba que contigo é No silêncio Ele vai agir Ele vai agir No silêncio Ele vai te sustentar No silêncio o teu pranto vai cessar Tem que adorar Tem que adorar Pro teu milagre Pro teu milagre Tem que adorar Pro teu milagre Chegar Aleluia specculo Se eu não for Pro teu milagre